Os segredos do Senhor são para aqueles que têm uma aliança com Ele. A esse Ele fará conhecer os seus caminhos. Então o segredo, sabe, da nossa vida é quando a gente realmente faz uma aliança com Deus, sabe? E essa aliança é por tempo ilimitado. Que aí a gente vai passar a sentir e a provar o amor dEle, o cuidado dEle, a proteção dEle. Então eu quando fiz essa aliança eu entendi o amor, o cuidado, a proteção em todos os momentos da minha vida. Por isso a gente está aqui até hoje, né? Passando por tantas coisas, porque não é porque a gente é cristão que nós não vamos passar por adversidade. Claro que nós passamos e faz parte e é importante para que a gente tenha experiências, para testemunhar, para que a gente possa amadurecer espiritualmente, emocionalmente, né? Para que a gente tenha uma visão ampla do reino de Deus, da vontade de Deus e para abençoarmos pessoas.